Aline Aragão, direto do Centro Eletrônico da Notícia, conta tudo pra nós. Alô, alô, Aline, seja muito bem-vinda. Olha só, visual, muito inspirador de sexta-feira. Bom dia, Aline. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia pra você que assiste ao Balanço Geral. Pois é, seja sexta-feira, né? Olha só que lugar bonito que eu tô. Mas daqui a pouco você vai entender por quê. Agora eu trago informações sobre uma operação policial que aconteceu no município de Salgado pra desarticular uma quadrilha que agia ali na região, região de Salgado e também municípios vizinhos, com invasões a chácaras, sítios e residências na zona rural. Essa operação foi deflagrada ontem pela manhã por policiais do COP e da Polícia Militar. Durante a ação policial, houve intensa troca de tiros e dois homens morreram no confronto. O José Cláudio, de 35 anos, José Cláudio Santana dos Santos, de 35 anos, e o Felipe de Jesus Santos, de 18 anos. No local, os policiais apreenderam colete, balístico, balaclava, arma de grosso calibre e vários celulares. De acordo com o delegado Dernival Eloy, esse grupo criminoso aterrorizava há bastante tempo aquela região. E a última ação criminosa do bando foi na noite da quarta-feira, quando eles invadiram uma residência e, além de roubar os pertences dos moradores, tentaram estuprar uma criança de 10 anos. A criança reagiu e acabou ferida aí na cabeça e no rosto com golpes de facão. A família toda foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para exames, assim como essa criança. E, como eu disse, no confronto, dois homens morreram e um adolescente foi apreendido. Sérgio. Fechado, Aline. Muito obrigado. Voltamos daqui a pouquinho com mais informação em Tempo Real com Aline Aragão. São sete minutos.